www.farofelos.com.br Desta vez eu não estou sozinho Estou com você Obrigado Para a sua audiência É, eu não sou tão simpático assim Voltamos aqui Para mais um vídeo A expansão O Rei dos Possuídos E nessa Terceira etapa nós finalmente vamos Para a nova área Que seria aqui O encouraçado A gente vai para a nova vizinha Bom, vamos começar Sempre lembrando que qualquer coisa é só acessar www.farofelos.com.br Por favor, deixe seu like aqui Deixe seu like no Facebook Ou no Twitter, pode nos seguir Em qualquer lugar, pode nos perseguir E Seria interessante se você Nos seguisse e deixasse seu comentário Em todos os lugares A gente gosta Eu sou educadinho Na maior parte do tempo É Um dia bonito, né Um dia bonito para se jogar vídeo Olha só o buraco Que o encouraçado fez Fossil Ah, olha só Nos outros vídeos Eu não estava lembrando Que planeta que era Mas é Saturno Uma visão do encouraçado Quando você entrar lá Ele não vai atirar nunca mais Não esqueça de plantar o link De transmaterialização Para outros poderem pousar Nem todo mundo tem tecnologia de camuflagem E uma nave que cheira a colmeia Boa sorte, quadrão Ativando o dispositivo camuflador Estou detectando oscilações No conduíde de energia Ah, relaxa Eu mesmo modifiquei a tecnologia Devem ser só as tempestades De rádio de Saturno Causando interferência Está falhando Quebrou o dispositivo camuflador Fodeu Olá O que aconteceu? Está tudo bem? Por que não estaríamos bem? Porque estamos presos Sem nave Sem zona de transmaterialização Ótimo Eu disse que funcionaria Que merda Bom, era na vizinha Da Ares Morn Já era Carrega, meu filho Eu gostaria de te dizer Que a força da cidade Está do seu lado Mas enquanto o encuraçado Ainda estiver atirando Não podemos arriscar reforços Entra lá E vê se você consegue descobrir O que está energizando aquela arma É, vai lá Salva o mundo E depois a gente te salva Só isso Caralho Uh, não tinha olhado pra fora A rainha morreu mesmo Dos espertos Agora vamos passear Ah, uma luzinha Ah, uma luzinha Dá pra tirar? Não dá pra tirar Não dá pra tirar É a mesma coisa que nós vimos logo antes de Phobos Pode ser algum tipo de sonda A ponte põe em crenca Não, hein? Várias coisas interativas Isso é mágico A ponte acabou de sumir Ué? Me deu um segundo Eu vou checar com a Alice Ela diz que deve ser só um encantamento ressonante Seja lá o que for isso Então só não Não confie em nada Que tal você me deixar dar uma olhada? Oh, louco Olha Ah, tem um negócio Tem um negócio brilhando ali Tô curioso gente, tô curioso Por isso que eu estou ensinando aqui É o caminho do penitente, só o homem penitente passará. Será que acerta o pulo? Provavelmente várias plataformas invisíveis vão aparecer por aí, coisas secretas e tal. Será que vou ter que voltar por aqui correndo? Segui a luzinha vermelha. Capacete verde do pulo. Olha só que beleza. Mas eu vejo aqui essa trinqueira. Escolher. De acordo com a tumba do mundo, a coleia ingere estes vermes. Não por nutrição, mas por sobrevivência. Esporos, traças e vermes. Todas as criaturas que os ancestrais terrestres acreditavam crescer dos mortos. Só comentando. E agora? Vai! Estamos em troca. Fragmento classificado. Agora vamos sair daqui. Bora lá. Que nojo. Leute. Má. Opa! Outra pedra que eu não sei para que serve. Está quieto demais. A coisa vai ficar feia bem rápido. Nós só vimos o encouraçado na superfície. A colmeia mantém as operações vitais bem a fundo no núcleo das suas arquiteturas. Você vai ter que arregaçar as mangas. O efeito de sumir não ficou muito legal. Para quem tem medo de altura está indo bem. Tem muita coisa para a gente procurar aqui. Olha! Uia! Meda! Opa! O pessoal chega assim sem dar nenhum oi. Que coça! Que coça amiguinhos! Uia! Aquela energia alimenta a arma. Cade, o que fazemos? Ok, só um momento. A Aery está falando algo sobre quebrar, não sei o que, necróticos. Ah, manda bala na coisa. Tem uma barreira. Deixa eu desativá-la para você. Aquela. O canal está limpo, mas estou detectando mais deles alimentando a arma com energia. Encontre-os. Essa coisa não vai parar de atirar até desativarmos todos. Caralho! Tem muita coisa para explorar aqui. Provavelmente vou ter que refazer essa missão aqui para procurar os itens extras. O efeito é bacana. Dá medo, mas é bacana. Vamos lá. Essas porra que não aparece, mano. Opa! Vou ter que falar um pouquinho para o outro lado. Vamos lá vamos lá. � kanske... Hani? O tá... Vamos lá. ью? Ligamos a missa... Tá tudo quieto demais... A colmeia já é do Oryx... E ele possui os possuídos que já são seguidores dele... É estranho... Tinha um negócio despedido aqui... Tudo muito quieto ainda... Tinha uma zoinha ali... Parece alguma coisa de uma sombra mesmo... Tinha uma zoinha ali... Tinha uma zoinha ali... Porra! Acho que tá doando aí o membro dos velhos... Outro Canal Game... Vamos continuar... Vamos lá ainda... Muito medonho... Pouco inimigo... Vai da merda... Essas coisas pretas... Escravo da sombra... Vai da merda... Caramba... Os bichos já são lazarentos... Agora são meio que... Invisível... Você quase não vê... Oita... 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 Então, Roque, o olho é quando funde dois acólitos, eles se fundem e formam esse olho, que dá esse dano maior. A gente viu na primeira etapa que os espíritos se dividiam em dois, que é uma propriedade dos acólitos possuídos, e os acólitos possuídos se fundem formando esse olho. Ah, mas ele ativou. Informou a patroa. Case, qual o próximo passo? Precisamos daquela zona de transmaterialização funcionando. Tem um buraco enorme no casco perto da sua posição. Essa é a sua melhor opção. Não sou brava, eu sou séria. Caxias pra cacete. Caxias, olha só. Você conhecia esse termo, Caxias? Pois é. Eu não inventei, não. Só é da época que seu pai jogava pebolim no boteco. Ah, achei que ia cair, né? Fica tranquilo aí, fica aí que uma hora eu vou fazer uma merda e eu vou estar filmando e ainda vou jogar isso no Twitch e no YouTube. Burro pra caralho, né? Não, mas tudo bem. Bom, destruí as três armas e agora eu tô indo... Estabelecer as ondas de transmaterialização. Nossa Senhora. Os caras não estão empileirados. É engraçado, né? Pode ir que foi engraçado. Aqui, aqui. Esse daqui já já vou chamar de Silent Hill, cara. Só tem esses gritos, porra. A musiquinha mudou. Uma nave, é treta, é treta. Uma nave, são as cores dos propulsores celestes. Deve ter vindo de Phobos. Acabais. A gente lida com isso depois. Consolide aquela zona de transmaterialização. Os moradores doente têm. Eu vou pegar a esposa. Eu gosto de... Eu até já treta que não sujeira Uma forma aqui Chega perto, mano, os cabais eu vou agarrar. Desculpa. E aí, Zavala, quer ver qual é uma zona de transmaterialização no Encoraçado? Você aterrissou um Guardião no Encoraçado sem autorização? Pode me dar uma autorização? Discutiremos isso mais tarde. Guardião, lide com aquele tanque ou a zona de transmaterialização não fará diferença. Então, essa zona de transmaterialização é onde a gente vai patrulhar agora. É um ponto onde a gente vai limpar a patrulha, se eu não me engano. Posso estar errada, mas por isso que tem a bandeirinha. Eu acho que não vai ser aqui não. O cara não é tão grande. Eu não tô com medo do tanque não, só pra limpar a arma, viu? Esses gordinhos aqui eu odeio. Odio, gordinhos! Nada contra gordinhos. E aí, ó. Fica atirando no escuro, não é pouco, tá? Não é super maluco, cara. Não é super maluco, cara. Fica atirando no escuro. Não é super maluco, cara. E aí E aí E aí E aí E aí Opa! Oooooooh! Rapaz! Eita o 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 E aí E aí E aí Esqueci do que? Que bom né? Que bom Vubliagem Pois você está por aí E aí Tchau Lá! Mais um vinho lá! Mais um vinho lá! Mais um vinho lá! Guardião! O Cade nos informou sobre a sua... Missão não convencional! Sua vitória, não importa o método, é uma vitória da vanguarda! Você tem nossa gratidão! Todo mundo adora uma má ideia quando ela dá certo! Agora, dá licença, Guardião! Eu tenho que ir ter uma conversa desagradável com a Eri sobre a nave dela! Boa viagem de volta! É um vlog de Eri! Acabooou! Boa! Vou dar mais uns chininhos aqui! Opa! Vamos lá! Tendo tudo aqui! Vamos ver! Terminei dois contratinhos também, nem reparei! Tem que completá-los! Recompensas? Vamos continuar! E aí galera, vocês já compraram a expansão? Estão esperando alguma coisa para comprar! Ah! Olha só que bacana! O... O encoraçado fica parecendo uma barrinha de chocolate aqui no seu mapa agora! Olha só aqui! Ok! Está tão bonito sem essa barrinha de chocolate aí! Vamos lá! Vamos lá na terra para ver o que dá! Dá uma olhadinha nos equipamentos aqui! Enquanto carreta! Vamos ver! Um equipamento novo! É melhor! É melhor! Mas ele dá... Dá força! Aumenta a velocidade de recuperação! É muito fácil! Aqui tem outra! Disse aqui! Não! Não! Deixa eu ver se eu gasto lume com esse aqui! Aumenta a velocidade de recaio! Não! Não vou gastar! Fechalas! Eu não tenho coisa de armadura aqui então... Eu vou ocupar mais um pouquinho porque eu preciso da experiência na vida! 170... Mais 29... Não é boa! Ainda! Eu vou desmontar enquanto carrega aqui! Peça de arma está fácil de encontrar! O que não está fácil de encontrar são as peças de armadura? Esqueci o nome! O item que você só consegue desmontando mesmo as armaduras! Nessa uma semana que a gente ficou com... Entre o jogo antigo e o novo... Tava bem difícil de dropar né? Vamos ver agora! Vamos desmontar tudo isso aqui! Ah! Materiais de armaduras! Desmontando tudo! Sem dó nem piedade! Eu não desmontei! Eu estou usando e aumentou bastante a minha luz! É! A patroa está usando bastante item verde e ela não desmontou os dela! Mas como eu sou a favor da reciclagem... Olha só! Ah! Caralho! Um milhão! Um milhão da lança-foguete aqui! Já vai um lança-foguete aqui! Bom! Assim gente! É sempre bom lembrar! Opa! 171 de luz! Bacana! É sempre bom lembrar! Não desmonta tudo ainda! Sabe! Dá uma seguradinha! Pra ver realmente o que vai rolar aí no que você vai gastar! Os materiais! Porque... Pode ser tudo... Pra você não ter que ficar correndo atrás mesmo né! Depois dos itens! Porque vai ter coisa bagarar aí! Pra mudar pelo visto! Então vamos... Mandar isso aqui pra... Pro cofre né! Pra liberar um pouquinho de espaço pra poder pegar mais uns lixinhos aí! Vai rolar bronca hein! Quebramos a nave dela! Quebramos cada minuto conta! Uia! É pra encontrar aqueles fragmentos que a gente já encontrou! Isso! Pra encontrar os negocinhos nas pedrinhas! Ah! É uma... É uma jornada além disso aqui tá! Mas que você tem que liberar! Mantenha-se em movimento guardião! Vamos completar a jornada atual! Caçador piadeiro! Como é que você se sente tendo a chave do encuraçado? Ah... De nada! Nós vamos arrombar aquela coisa! Mas as minhas asas estão atadas! Vá falar com Zavala! Aham! Obrigado por... Boa sorte lá fora! Sem problemas! Sem problemas! Bom trabalho guardião! Oryx nos fez sangrar! É hora de ir sangrar! E pensando bem... O cara fez... A gente subir numa torre... Com uma ponte precária... Pra pegar um negócio... Que não funcionou direito! E que a gente quase morreu! É... Tá bom! Tá certo! Tá certo! Precisaremos de muita inteligência para chegarmos até o rei dos possuídos! Bom gente! Agora a gente vai voltar lá pro encuraçado! Mas de qualquer forma... Esse daqui... É o final... Desta etapa! Então você já sabe! Qualquer coisa... Comenta aqui! Comenta lá no blog! Comenta no Youtube! Comenta no... Tweet! Comenta no Facebook! Comenta onde você quiser! Que a gente responde! E deixa a sua curtida! E... Aguarda aí! Que já já a gente volta... Com mais... É... Game 3 aqui! A gente vai continuar jogando aqui! Provavelmente hoje o dia todo! Tá bom? Então ó... Aquele abraço! E... Corte aí! Caralho!